Para o Superior Tribunal de Justiça, registro no INPI dá o titular do nome e todos os direitos inerentes e não pode ser afastado pela Justiça Estadual. O recurso teve origem com uma ação da Escola de Educação Infantil Poliedro contra o Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares, para que este segundo deixasse de utilizar o termo em comum e tivesse também o nome comercial cancelado. A escola alegou que já possuía marca antes da outra empresa, mesmo que sem o registro no órgão competente. Mas o Sistema Educacional defendeu que tem o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, e a defesa pediu então o contrário, que a escola deixasse de usar o termo poliedro. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou os dois pedidos improcedentes por entender que o vocábulo poliedro é uma expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada. No STJ, a relatora na quarta turma, a ministra Isabel Galotti, afirmou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, a empresa tem todos os direitos sobre ela. A ministra ressaltou que a discussão no processo não é sobre a validade do termo poliedro como marca, a força dela ou a correção da concessão pelo INPI, porque essas questões são reservadas unicamente à Justiça Federal. A ministra destacou que, uma vez reconhecida quem é a detentora da marca no INPI, é inviável sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça Estadual, e a escola infantil deve deixar de usar o termo que gerou a controvérsia.